Um estudo inédito de pesquisadores da USP avaliou pessoas com demência em sete países da América Latina. A conclusão foi que mais da metade dos casos poderiam ser evitados. A demência se caracteriza por problemas cognitivos graves o suficiente para atrapalhar a rotina de uma pessoa. Confusão, falhas de memória e linguagem, dificuldade para planejar ou executar tarefas simples do dia a dia. Pode ser um problema de memória, a pessoa esquece que já falou determinada coisa e fala de novo. Esquece o que aconteceu no dia anterior, mesmo se for uma coisa muito importante. Começa a ter problemas de linguagem, às vezes não encontra a palavra exata que quer falar. Mas é possível prevenir boa parte dos casos da doença. Um amplo estudo da USP analisou fatores de risco modificáveis, isto é, que podem ser evitados para a demência. O trabalho coletou dados entre 2015 e 2021. Os resultados mostraram que os principais fatores de risco para a América Latina são obesidade, inatividade física e depressão. No caso específico do Brasil, se destacam a baixa escolaridade, a hipertensão e perda auditiva. A pesquisa revelou ainda que, enquanto no mundo o índice médio de casos atribuídos a fatores modificáveis é de 40%, nos países latinos considerados no estudo, esse número é de 54%. A doença de Alzheimer é a forma mais comum de demência e pode representar até 70% dos casos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 55 milhões de pessoas em todo o mundo têm demência. Mais de 60% dos casos estão concentrados em países em desenvolvimento. A estimativa do órgão é de que esse número ultrapasse 150 milhões em 2050. Começar a prevenção o quanto antes é fundamental. A qualidade do sono é imprescindível, então dormir na hora certa, ter um padrão de sono, beba com moderação. Fazer exercício para a mente, fazer exercício físico e uma alimentação saudável, acho que é uma combinação ideal para que você não demencie. Além dos cuidados individuais, é preciso políticas públicas voltadas a cada um dos fatores de risco. Eu faria campanhas para diagnosticar hipertensão e diabetes. Uma outra política pública é oferecer de graça o tratamento, então não tem mais desculpa. Eu diagnostico e eu deixo o tratamento 100% acessível. Campanhas que estimulem atividade física é sempre muito importante.